Mais importante do que fazer o data matching é também a gente conseguir dar uma olhadinha nessas listas aqui. Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje é um assunto muitíssimo importante, eu acho que ele é tão importante quanto o data matching, a gente vai dar uma analisada e manipulada nas listas, certo? O Grasshopper tem uma aba só sobre listas e como é que a gente pode manipular, como é que a gente pode cortar, fatiar, analisar elas, ver quantos números de itens tem. Ele tem, como eu falei, uma aba só para isso e é muito importante a gente ter o domínio dessa aba. E na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa aba, certo? Porque depois, no sábado, a gente vai fazer um exercício que é essencial a gente ter esse conhecimento em manipular e analisar essas listas, beleza? Então, olha só, se tu já gostou do conteúdo, cara, te inscreve aqui no canal, certo? Ativa o sininho da notificação também para não perder nada do que a gente está postando no YouTube. E também, pô, comenta aqui o que vocês estão achando do vídeo, deem um like se vocês estão gostando do conteúdo para a gente saber o que vocês, né? O que vocês, nossos telespectadores, estão achando dos vídeos, beleza? E também, muito importante, é nos seguir no Instagram, oficina.parametra. A gente está botando não só nossos vídeos lá, a gente está botando também muito conteúdo extra lá no nosso Instagram. Então, vai lá e nos segue. Então, é isso, vamos começar. Tá, beleza, olha só. Eu vou deixar agora o Grazor para um pouquinho maior aqui, para a gente dar uma olhadinha, que ele vai ser mais importante agora, não tanto quanto o Rino. Então, olha só, a gente tem aqui as nossas abas, tá? A gente tem aqui, ó, a aba Sets, tá? E ela é muito importante, essa aba Sets aqui. Claro, aqui a gente tem uma aba gigantesca, né? A gente tem muitos componentes aqui, muitos são componentes também bem avançados, e a gente não vai entrar neles, tá? Por enquanto, vamos permanecer aqui, ó, na aba chamado List, beleza? Que é, esse é o tema da aula de hoje. Então, olha só, a gente clica nela e dá uma olhadinha. A gente tem vários componentes aqui, tá? E eles são para manipular e também analisar as listas, beleza? Por exemplo, olha só. Eu vou pegar aqui um muito conhecido que a gente já usou, que é o List Item, beleza? List Item. O que o List Item faz, tá? Vou fazer o seguinte, vou usar um pequeno exemplo aqui. Eu vou fazer quatro pontos, aqui. Eu vou trazer eles para o meu Grasshopper. Point. Sete Multiple Points. Vou selecionar aqui. E eu vou botar ele no List Item, tá? Deixa eu dar um rádio aqui também no meu Rino. E agora, olha só. O List Item, o que a gente vai fazer com ele, né? A gente põe uma lista e a gente, a partir do Index, o Index, se vocês lembram o que é o Index, é isso aqui na lista. O Index é este número que aparece aqui do lado, tá? A gente consegue selecionar esse item. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, quatro pontos. Vou botar aqui o painelzinho, ó. E nesse momento, ele tá com o Index 0. Então, ele vai selecionar o primeiro. A gente pega aqui, ó, um slider de 0 até 3. E botar aqui, ó. A gente consegue selecionar. O 0 vai ser o primeiro. O 1 vai ser o segundo. O 2, o terceiro. E o 3, o quarto. Certo? Então, o List Item é muito famoso, né? Vocês já conhecem como é que ele funciona. Ele serve para isso. Beleza? Mas a gente não tem só ele. A gente tem muitos outros. Muitos outros. Por exemplo, um que eu gosto muito é esse aqui, ó. Split List. Tá? O que o Split List faz? A gente pode pegar aqui, ó. Eu vou usar os mesmos pontos, tá? Eu vou desligar aqui o List Item. Vamos fazer essas conexões. Vamos lá. O que o Split List faz? Assim, ó. O que ele pede? Aqui ele está dizendo que ele pega uma lista e ele, né, corta ela, dá um split, separa elas em partes. E olha só. Ele pede uma lista, que nem o List Item pedia. Mas ele também pede aqui, ó. O Index. Certo? Onde que tu vai cortar essa lista? Isso é bem legal. Olha só. Eu vou pegar meus pontos, eu vou botar aqui. E eu vou pegar dois painéis e botar aqui também, ó. Porque ele tem um Output A e B, que é a Lista 1 e a Lista 2. Eu vou botar aqui, ó, o Index. E olha só. A partir desse Index nessa lista, ó, que a gente botar aqui, ele vai separar ela. Tá? Então, olha só. Se eu vou botar aqui, ó, 1, ele vai pegar esse Index 1 e vai separar. O 0 vai ser uma lista, e depois o 1, 2 e o 3 vão ser uma outra lista. Tá? Então a gente consegue separar essas listas usando o Split List. Beleza? Ó, o 2 ele vai separar meio a meio. E só pra vocês darem uma olhada, ó. Isso aqui não é só, por exemplo, não é só dados, né? Ele realmente separa as geometrias. Olha só. Aqui, ó, a gente tá com a lista aqui que tem esses dois. E aqui embaixo a gente tem essa lista que tá depois esses outros dois. E a gente pode mudar, ó. Por exemplo, vou botar 3. Ó, agora ele ficou só uma. Se eu botar 1, ó, ele fica com 3, que nem tá mostrando aqui. Certo? Então tem o Split List, ele é muito legal também. Tem um outro que eu quero mostrar pra vocês, que é o Shift List. Tá? O que o Shift List ele faz? Deixa eu copiar isso aqui. Trazer tudo isso aqui pra baixo. Tá? E esse aqui eu vou usar um componente. Ele é muito bom pra gente dar uma visualizada. Tem aqui na aba Display. Point List. E eu vou pegar esses pontos e botar aqui. Tá? E ele pede um size e eu vou botar de 0 até 2.00. Isso aqui vai ser bem fácil pra gente visualizar. Tá? Olha só. Se vocês viram aqui, ó, ele botou uns números nos meus pontos, tá? E ele tá, né, numerando esses meus números. A partir, né, da ordem deles na lista. Tá? E esse Shift List, o que ele vai fazer? Ele pega uma lista e ele tá dizendo ali, ó, ele dá um offset nos itens e uma lista. Por exemplo, a gente tem uma lista e a gente tem esses quatro pontos. E o Shift List, a gente consegue trazer todos os valores pro lado, certo? A gente consegue fazer eles pular em uma casa, ou duas casas, ou três casas. Ele é muito legal, ele é muito útil também, pra gente conseguir manipular essas listas. Olha só. O que ele pede? Ele pede uma lista pra fazer esse Shift. Então, eu vou botar essa nossa lista de pontos aqui, tá? E ele pede o size desse offset, certo? Tá ali, ó. Não, não é o size, desculpa. É o Shift Offset, tá? E a gente diz aqui, ó. Eu quero que tu pule um número, pra mim. Eu quero que tu pule dois, eu quero que tu pule três números, tá? Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou copiar esse point aqui. Vou botar aqui. E eu também vou botar esse point list aqui. E olha só. Vamos prestar atenção, ó. O que a gente tinha antes? Tá? A gente tinha aqui, ó. Zero, um, dois e três. Com o Shift List, a gente mandou ele pular uma casa. Tá? E olha só o que a gente tem agora. Ó. Zero, um, dois e três. Então, ele pegou todos esses valores e pulou. Nesse caso, uma casa, tá? Eu vou vir aqui e pegar um slider de zero até cinco. E vou botar aqui, ó. Ó. O zero, ele não pula nenhuma. Um. Ó. Ele pulou uma. Dois, três, quatro, cinco. Então, ele faz esse pulo, certo? Ele vai pulando esses valores nessa lista. Tá? Então, ele é muito importante. A gente consegue manipular essa lista de uma maneira bem simples. A gente só tá mandando ele andar uma casa. Certo? A gente pega os pontos e diz, olha só. Anda uma casa nessa lista. E ele tem uma opção muito boa também. Que é aqui, ó. Esse wrap. Tá? O que acontece? Esse wrap, ele tá como verdadeiro. Então, quer dizer que o último item dessa lista, quando a gente pular um, não tem mais nada. Então, ele vai voltar a ser o primeiro. Tá? Se a gente botar isso aqui como falso, ó. Os itens começam a desaparecer. Então, aquele último item, ele não vai ir pra cima. Ele vai só desaparecer. Certo? Ele vai... Ele não vai mais existir nessa lista. Tá? Então, tem também essa outra opção. E isso aqui também é muito útil. A gente pode escolher aqui, ó. True, ele vai fazer esse wrap. E o false, ele não vai fazer esse wrap. Tá? Então, o shift list, ele é muito importante. Muito importante mesmo. Eu acho que ele é um componente muito legal. E vocês têm que ter ele na manga pra vocês conseguirem usar ele nas definições. Tá? E agora um outro componente. Eu vou copiar isso aqui também. Que ele é muito simples. Componente muito simples, mas eu uso ele muito, muito, muito. Eu acho que, assim, ó. Os componentes que eu mais uso. Não é nenhum componente complicado nem nada. Os componentes que eu mais uso. Tá? List item. O panel. E o componente que eu vou trazer ele agora. Set. List. E ele tá... Onde? List length. Esse aqui, ó. Certo? List length. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai pegar uma lista. E ele vai te dizer quantos itens tem dentro dela. Quantos itens. Então, olha só. Vou pegar aqui o painel. A gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro itens. Eu vou copiar e botar isso aqui no list length. E botar aqui os meus pontos, ó. Ele falou. Olha só. Tem quatro itens nessa lista. E isso aqui é muito bom. Porque é uma leitura automática da lista. Eu consigo saber o número de valores que eu tenho ali dentro. Sem precisar ter que calcular alguma coisa. Ou ter que puxar de um slider. E fazer alguma correção depois. Não. Aqui no list length eu falo. Olha só. Me diz quantos valores eu tenho nessa lista. Ele falou, ó. Tem quatro valores. Que no caso são esses aqui, ó. Né? Quatro valores. Quatro itens. Seja como for. Tá? Então, ele é um componente que eu uso muito. E vocês têm que usar ele. Vocês precisam usar ele. Vocês têm que ter ele na manga. Para conseguir fazer as definições. À medida que a gente vai aumentando a complexidade das definições. É muito importante a gente saber fazer o data matching certo. E também conseguir manipular. E nesse caso também analisar. Nesse momento aqui, ó. A gente só manipulou essas listas, né? Até agora foi só manipular elas e mudar elas. Fatiar elas. Mandar elas claro pro lado. Mas aqui, ó. A gente analisou. Certo? A gente fez uma análise. A gente pegou uma lista e falou. Olha só. Analisa pra mim e me diz quantos valores tem nela. Tá? Então, é muitíssimo importante. Muitíssimo importante mesmo. Tem alguns muitos outros aqui, tá? Que a gente... Que eu não vou passar por eles agora. Porque senão a gente ia ter um vídeo enorme. E não é nem um pouco o intuito desse vídeo. Mas olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o dispatch. Que a gente viu na última aula. Certo? Dispatch. Olha só. Ele também tá nessa aba de modificações. Nesse caso, é uma modificação, né? Da lista. Que a gente tá modificando ela. A gente tá, né? Separando a partir de um petro. Certo? Então, ele também tá aqui, ó. Ele também serve pra modificar essas listas. Então, é muitíssimo importante que vocês tenham domínio, tá? Não precisa ser de todos os componentes que estão aqui. Mas pelo menos esses que estão aqui, ó. Esses verdinhos, esses aqui, ó. Os primeiros, vocês têm que ter o domínio deles. Tá? Bom, então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi até um vídeo bem rápido. Eu tava aqui comentando com o Léo. Foi um vídeo bem rápido, né? Mas assim, mesmo que ele tenha sido rápido, ele é muito importante, tá? Essa aba 7 que eu mostrei pra vocês, ela é muito importante. E como eu falei, tanto quanto um data matching bem feito, a gente conseguir analisar e fazer o data matching, a gente tem que também conseguir manipular as listas e também conseguir analisar elas. Ver o que que tá acontecendo com elas e como é que a gente pode, como eu posso dizer, não é personalizar elas, mas a gente tem que fazer alguns coisas, a gente tem que fazer algumas alterações pra que, né, nossas definições venham a funcionar, certo? Então, essa aba, ela é muito importante. Eu mostrei só essa aba aqui, que é o list, né? Mas tem algumas outras aqui, tem, tá? Que a gente não entrou. Mas essa list agora que eu mostrei pra vocês, aqueles primeiros que estão ali, eles são muito importantes pra galera. Principalmente pra galera que tá começando. É muito importante mesmo. Como eu falei, não precisa aprender tudo, 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 mas tem que saber que ali tem componentes que vão te ajudar e muito, beleza? Então, de novo, se vocês curtiram o conteúdo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nada do que a gente tá botando aqui no YouTube. E olha só, dê um like e comente o que vocês estão achando do vídeo, que estão achando do conteúdo. Pode botar aqui, a gente tá aceitando tudo. Crítica, feedback, elogio, tudo a gente tá aceitando aqui, beleza? E também, muito importante, nos siga no Instagram, oficina.parametra. Como eu falei, não só os vídeos, a gente tá botando conteúdo extra lá no nosso Instagram. Beleza? Então, no mais é isso. A gente se vê na próxima aula.